Eu sempre estive na sua mão Todo esse tempo e cê não deu valor Nem quis saber, nem tava aí pra mim Apesar de eu adorar o seu sorriso Nem quis saber de quem não quer saber de mim E o teu sorriso foi um dia o que eu mais quis Tá toda linda, só porque não é mais minha Te rolê com as amigas pra tentar me esquecer Faz a santinha, mas depois perde a linha A mim cê não engana, eu tô ligado em você Eu sempre estive na sua mão Todo esse tempo e cê não deu valor Nem quis saber, nem tava aí pra mim Apesar de eu adorar o seu sorriso Nem quis saber de quem não quer saber de mim E o teu sorriso foi um dia o que eu mais quis Tá toda linda, só porque não é mais minha Te rolê com as amigas pra tentar me esquecer Faz a santinha, mas depois perde a linha A mim cê não engana, eu tô ligado em você Lembra aquele dia que você olhou triste pra mim E disse não dá, não dá mais Agora tá de prazer arrepender Você fez eu esquecer da nossa história Tá toda linda, só porque não é mais minha Te rolê com as amigas pra tentar me esquecer Faz a santinha, mas depois perde a linha A mim cê não engana, eu tô ligado em você Tá toda linda, só porque não é mais minha Te rolê com as amigas pra tentar me esquecer Faz a santinha, mas depois perde a linha A mim cê não engana, eu tô ligado em você A mim cê não engana, eu tô ligado em você A mim cê não engana, eu tô ligado em você A mim cê não engana, eu tô ligado em você A mim cê não engana, eu tô ligado em você A mim cê não engana, eu tô ligado em você A mim cê não engana, eu tô ligado em você Obrigado.